Cadê? Ah, que puta! Rouba aqui, teu verme, fulgito. Sobe, amor. Sobe essa porra. Sobe, amor. Esse verme já ficou de xereca aqui, já. Calma aí, que eu acabei de deitar aqui, cara. Pera aí. Vem roubar a minha moto, vem roubar a minha moto, otário. Ah, você não fez isso. Deixa ele lá, deixa ele lá. Ah, você não fez isso. Mas esse aqui vai dar uma merda do caralho. O Paulo vai cobrar, velho. Parece que hoje temos afazeres nessa live agora. Senão eu não me chamo Paulo Plínio, tá? Rapazeres nessa live. Com o OPL, eu tá no topio, vai te arrastar por uma delas. O DJ GDs vai te passar visão. Hahahaha. Hahahaha. Esse cara é doentão, velho. Hahahaha. 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 Pô, fala que isso aqui não é conteúdo, que isso aqui não é engraçado, pô. Realmente isso aqui é uma merda, né, chat? Eu tô rindo. Hahahaha. Caralho, eu nem vou ter a cor da porra, velho. Caralho, eu nem vou ter a cor da porra, velho.